A gente está dentro do conforto médico, fica dentro do centro cirúrgico. Aqui é um espaço dedicado para os médicos. Eles podem se alimentar e descansar nos intervalos das cirurgias. Ele serve realmente para tirar um descanso, conseguir dar uma relaxada, desencanar um pouco do estresse da rotina do centro cirúrgico e realmente para descansar entre uma anestesia e outra, entre um procedimento e outro. A gente faz pelo menos 12 horas por dia, desde procedimentos mais simples a procedimentos mais complexos também. Nós sabemos que quando terminamos uma cirurgia já podemos contar com esse ambiente. A gente já vem para cá, descontraída, descansa um pouco, recarrega as energias para voltar para uma outra cirurgia recarregada. É respeitar o médico, de mostrar o nosso carinho, mostrar o quanto ele é importante aqui para a gente e o quanto é importante ele ser bem tratado para que ele possa tratar bem os nossos pacientes. Legenda Adriana Zanotto